Ou numa música simples, Titãs. Eles passaram dois meses trancados numa granja em São Paulo para gravar o novo disco. Tudo ao mesmo tempo agora. O clima foi familiar, as mulheres e as crianças acompanharam o trabalho dos pais roqueiros. Tudo foi gravado num estúdio móvel, como se fosse um show ao vivo. Eles abriram mão dos efeitos especiais e carregaram nas guitarras. O resultado é um disco forte e pesado. O mais puro rock'n'roll. Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo agora. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo agora. Infelicidade. Este é o sétimo disco dos Titãs. Uma carreira de sucesso com mais de um milhão e meio de LPs vendidos. Esta música se chama Não É Por Não Falar. É uma criação coletiva dos Titãs. Poesia e rock. Não é por não falar em felicidade Que eu não goste de felicidade Não é que eu não goste de felicidade É por não falar em felicidade Se é por não falar em felicidade Que eu não gosto de falar em felicidade Não é por não falar em abstractos A CIDADE NO BRASIL